Agora ouça. É isso. Agora vamos lá. Vamos cantar isso. Se você não sabe e quer saber assobiar, é bom que experimente. Tente um assobio. Quando as coisas boas ameaçam acabar, é bom que experimente. Tente um assobio. Tente mais uma vez. Sopre com fervor. Se o sopro é fraco, chame o grilo. Grilo-falante? Isso. Para quem não tem sorte e quer se ver longe do azar, é bom que experimente. Tente um assobio. E as coisas vão, por certo, melhorar. Para quem não tem sorte e quer se ver longe do azar, é bom que experimente. Tente um assobio. E as coisas vão, por certo, melhorar. E as coisas vão, por certo, melhorar. Cuidado, pilote!